Olá pessoal, boa tarde, boa noite né, são exatamente aí 19 horas 10 minutinhos da noite desta sexta-feira 15 de janeiro desse ano de 2020, a gente está chegando aqui para trazer informações para vocês, muitas pessoas me ligaram hoje durante o dia, eu estava resolvendo alguns assuntos particulares, não estava em Araxá, então foi muito corrido, peço desculpa aí o pessoal aí do bairro Ana Pinto de Almeida, Santa Maria, Francisco Duarte, Bom Jesus, a abolição também, aquele meio ali, peço desculpa a vocês aí, a gente estava resolvendo uns assuntos particulares aí, a gente não estava em Araxá, acabamos de chegar agora a pouco aí, resolvendo essa situação, bom, vamos lá, o pessoal me ligou muito hoje né, moradores, bem como também pessoas próximas ali daquela região, das áreas de ocupação, me relatando que a CEMIG, né, esteve no local, acompanhada da presença com a Polícia Militar, que é para garantir a segurança dos profissionais da CEMIG, e realizou ali o corte, né, o corte da energia elétrica no local. Bom, eu entrei em contato com a Prefeitura Municipal de Araxá, ela agora há pouco emitiu uma nota para a gente, para toda a imprensa de Araxá, dizendo que o Robson, o prefeito Robson, juntamente com o vice Mauro, se reuniu aí com toda a imprensa de Araxá, para poder, né, toda a imprensa não, com moradores ali da região do bairro São Francisco e Bom Jesus, para tentar buscar uma solução na situação. Ele também garantiu que assim que assumiu a Prefeitura Municipal de Araxá, ele se reuniu, né, com o setor jurídico do IPDSA, né, que é aí o sistema de planejamento e gestão aqui de nossa cidade, bem como também aí, pessoas responsáveis pelaquelas áreas ali de ocupação, tentando achar uma solução para aquela questão. Infelizmente, né, a CEMIG cortou a energia elétrica do local, tá irregular, pessoal, por mais que a gente tá tentando ajudar vocês, a gente não pode fugir do âmbito legal da lei, né, o local tá irregular e a CEMIG no direito, né, com mandato de segurança que ela tava em mãos, expedido pela justiça, ela realizou o corte ali do local, pois a energia estava sendo usada de forma irregular, segundo a nota recebida pela CEMIG. Bom, o Robson também, prefeito Robson, prefeito municipal de Araxá, Robson, enviou caminhões, caminhões pipas pra poder tá atendendo essa região ali do local, região caminhão pipas aí com água potável, tá, pra poder atender aquelas famílias que estão naquela região ali do bairro Santa Maria, Bom Jesus, Francisco Duarte, no finalzinho da rua Pará ali que corresponde ao bairro Abolição, né, Ana Pinto de Almeida, essa região aí das áreas de ocupação. É ruim, né, é uma situação muito complicada, ninguém quer ficar sem energia elétrica, eu recebi ligações de algumas pessoas dizendo que vão estar religando a energia novamente, eu aconselho a vocês não fazerem isso, tá, até mesmo porque existe o perigo eminente de choque elétrico, risco de morte, né, vocês vão mexer com alta tensão, não subam nos postes, tá, eu sei, é difícil dizer porque várias pessoas estão sem água, né, estão sem energia elétrica, ninguém gosta, ninguém quer, ainda mais hoje em pleno século XXI, né, ficar sem energia elétrica, o problema é que o local é área irregular, tá, é área ribeirinha, é área que não pode ser construída, nenhum tipo de ocupação, então a prefeitura disse que não partiu dela essa iniciativa dado corte de energia, bem como também outras situações local. A Copasa há um tempo atrás já interrompeu o fornecimento de água lá no local, hoje é feito de dois em dois dias por um caminhão pipa que abastece as caixas d'água dos moradores ali daquela região ribeirinha, mas eu dou um conselho pra vocês agora, eu me recordo muito bem, né, nas eleições, nas pré-eleições aí, né, pra vereador, de vereadores, né, de alguns vereadores aí, né, teve um mais destacado aí, dizendo que iria resolver a situação dessas famílias no local, inclusive fazendo campanhas e tudo mais, eu tentei alertar todos vocês, eu disse que a situação não é fácil, não é tão simples assim, fazer um loteamento dentro de uma área urbana da prefeitura e passar pras pessoas que estão precisando, isso é muito burocrático, isso envolve várias situações, não só o querer, tá, então eu peço a vocês agora, cobrem desses vereadores, né, ou desse vereador, né, que prometeu aí muitas moradias pra algumas pessoas aí, que chegou, pelo menos que chegou pra mim um relato, então eu não quero ser o transporte, busque atrás desses vereadores aí pra poder, né, o que prometeram, tá, os que prometeram regularizar os terrenos ali do bairro Santa Maria, Ana Pinto de Almeida e tudo mais. Eu acho que ainda tá cedo a gente cobrar alguma coisa da prefeitura municipal de Araxá, o prefeito Robson Magela, juntamente com o vice Mauro e todo o seu secretariado, está assumindo a prefeitura, vai fazer um mês ainda, né, estamos aí há 15, apenas 15 dias de trabalho da prefeitura municipal de Araxá, Robson reuniu hoje com esses moradores buscando aí, né, com essa comissão de moradores do bairro pra gente poder, né, pra eles poderem tá buscando uma solução pra essa situação, mas já falo, né, pra vocês aí, comecem a cobrar agora, tá, desses vereadores que prometeram pra vocês, vereadores eleitos, políticos eleitos que prometeram regularizar a situação ali do local. Já digo, não compete a vereador a regularização de área de ocupação, muito menos terreno, doação de terreno, área de construção e tudo mais, e sim de um conjunto envolvendo câmara municipal, prefeitura municipal, ministério público e assim poder judiciário também, né, toda uma situação aí, instituto de planejamento e desenvolvimento de Araxá, que também tem que ver uma área própria pra isso, a própria Copasa, a própria CEMIG com a demanda de energia e água, as coisas não é tão simples, assim como as pessoas, né, pregavam aí nas campanhas políticas que a gente viu. O bom é que o Robson, o prefeito Robson, juntamente aí com o seu secretariado, já tá mandando água potável através de caminhão pipa para o local, tá, e amanhã eu prometo vocês dar uma chegadinha aí no local pra gente bater um papo, pra gente conversar um pouquinho e ver como é que tá a situação. Me desculpem, hoje não consegui atender todo mundo, muita gente me ligou, eu estava resolvendo umas situações pessoais, como eu disse no início da live, e eu não estava em Araxá, não deu pra gente poder tá conversando, tá bom? Então, amanhã eu tô lá e a gente conversa um pouquinho, né, bate um papo e na medida do possível a gente vai tentando ajudar vocês. Só fortalecendo o corte de energia elétrica nas áreas de ocupação ali do bairro Francisco Duarte, Bom Jesus, não partiu da Prefeitura Municipal de Araxá e sim de um mandado de segurança expedido aí, né, pelo Poder Judiciário aí do Estado de Minas Gerais, tá. Isso aí é direito da CEMIG, infelizmente, pessoal, área de ocupação não tá, né, não dá, infelizmente, área de ocupação. É, o prefeito também falou sim, Lucas Ferreira, tanto é que ele se reuniu hoje, tá, Lucas? Ele se reuniu hoje com moradores ali, representantes das áreas ribeirinhas de ocupação tentando ajudar. Me lembro muito bem, ele sim, o prefeito sim tem toda autonomia pra dizer que pode tentar resolver a situação dos ocupantes. Mas pré-candidatos, né, que estavam aí falando asneira aí durante um bom tempo aí, que ia regularizar, que ia dar terreno e tudo mais, peço às pessoas agora que procurem o Ministério Público, pessoal. Tá, é o momento agora de vocês valerem o voto de vocês e mostrar o Ministério Público de Araxá, o Poder Judiciário, a própria Polícia Civil, o que foi prometido pra vocês durante campanha. Vocês me abordam na rua e me mostram. Mas pra mim, eu, William, eu vou repassar pro Ministério Público igual vocês vão fazer. Mas vocês fazendo isso ganham mais força. Vocês vão dar mais força pra nós, da imprensa, ajudar vocês a resolver a situação. Independente se vocês é de Pernambuco, do Ceará, do Amazonas, do Tocantins, quem seja. A Araxá tá aqui, a gente tá recebendo, quer regularizar a situação de vocês pra poder essa situação acabar de vez, tá bom? Não é fácil. Posso dizer pra vocês que não é fácil, tá? É muito burocrático. Mas, né, somando forças, quem sabe a gente consegue ali daqui, né, ajudar um pouquinho. Né, filtrar também as famílias que realmente estão precisando ali. A gente sabe que tem famílias ali que, né, a gente, né, não vamos tampar o sol com a Mineira, não, pessoal. Tem famílias ali que realmente precisam muito. Mas tem famílias ali que dá pra sustentar, sim, dá pra comprar um terreno, dá pra construir uma casinha. A gente não é bobo. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. A gente tá aqui pra dizer pras pessoas colocarem a mão na consciência. Porque, às vezes, essas pessoas acabam prejudicando quem realmente tá precisando. Né? Então, quem realmente tá precisando, fazer esse mapeamento aí. Acredito que a Prefeitura Municipal de Araxá já vai começar. A Secretaria de Ação Social já tá fazendo isso. E, em breve, a gente vai ter notícias, tá bom? Então, peço a vocês, não suba no poste de energia elétrica e restabeleça a energia no local, pessoal. Não faça ligação. Não suba. Sem mig e cortou. Eu sei que é difícil ficar no escuro. Ninguém quer ficar sem ver uma televisão, sem tomar um banho quente no chuveiro e tudo mais. Né? Ninguém quer. Né, ô Gilberto? Um abraço, meu irmão. Obrigado, tá? Sou seu fã também. Ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar no escuro. Não é mesmo? Mas não arrisque a vida de vocês. Tomem cuidado. E outra coisa. Isso é passível também de prisão. Tá? Não suba no poste. Quem quiser me procurar pode me mandar foto. A gente vai ajudar. Mas não suba no poste. Não restabeleça a energia elétrica. Pois há risco de morte no local, né? Tá chovendo. Né? A gente sabe que a água conduz muito mais rapidamente a energia elétrica. Então, né? Vamos ter prudência. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo carinho. Tá? Pessoal aí me perguntando o que eu tenho. Que eu tô abatido. Não tô não, pessoal. Tô tranquilo. Tá bem. Tá? Às vezes a gente tem que passar por algumas coisinhas pra gente ganhar lá na frente. Mas eu tô bem. Um sorrisinho pra vocês aí, né? A gente tá acostumado, sempre tá sorrindo. Mas a gente tá aqui, tá bom? Tô aqui. Amanhã eu dou uma chegadinha nas áreas de risco. A gente bate um papo, entra ao vivo na rádio, conversa. E aqui na medida do possível a gente vai estar ajudando vocês, tá ok? Daqui a pouquinho eu vou colocar uma matéria no ar também. A prefeitura já mandou um release pra gente das fotos da reunião do Robson, do prefeito Robson Magela e do vice Mauro Chaves com essa comissão, tá? E aí eu faço a matéria e daqui a pouquinho vai estar disponível em texto no meu site www.wilhantardelle.com.br Bem como também na rádio Cidade de Araxá, tá ok? Ô, Rafaela, volta a live aí porque eu não vou estar conseguindo aí... É bom repetir tudo pra você não. Senão o pessoal que tá ao vivo com a gente aqui briga comigo, tá? O Zé Henrique, Maria Auxiliadora, tudo... É da Nilza também. Muita gente com a gente aqui. Vou falar alguns nomes aqui que tá sempre com a gente aqui. Lucas, Maria, Aparecida Ferreira, Mausa, Maurício, Wesley, Cleide, Miriam, Gilberto, meu amigo, Thiago Silva, Jane, Thiago Silva novamente, Elenice, Aparecida Sobral, Rafaela Ketley, também a Sônia, Marcos Antônio, a Dilsa, Jessi Antunes, Sil Almeida... Ô, Sil, Sil faz um trabalho fantástico, viu gente? Quem não conhece o trabalho da Sil Almeida é fazer um trabalho fantástico, social em nossa cidade. Regina Soares, Marco Túlio, Machado, Andréia, Regina, Wellington, tudo mundo aí. Nossa, é muita gente, não dá não. Bom, pessoal, quero também deixar um abraço aqui pro meu amigo Chicão, do bairro Pão de Açúcar 3. Gustavo Pinho também é a mesma coisa, tá? Faz um trabalho social fantástico ali. Tá? Quase não aparece. Mas esse ano eu falei que eu vou mostrar o trabalho dele sim, tá? Os caras trabalham muito, os caras fazem muita coisa ali nos bastidores. Meu amigo Chicão sempre aí servindo janta, almoço, fazendo social, reformando casas, né? Foram entregar uma casa ontem lá na Boca da Mata pra uma família, reformaram a casa lá, entregaram. Então, parabéns pra vocês, tá? É o meu dever mostrar sim, porque eu sei que vocês não tem cunho político na situação e sim fazem pra ajudar. Obrigado mesmo por ter vocês aí junto com a gente, tá bom? Fátima, Aparecida, ai meu Deus do céu, é muita gente. Rosa, Rafaela, Ketley, tô famosa, cê falou meu nome. Ah, tá sim, Rafaela, cê tá famosa. Isabel, Rafael, e assim tudo mais. Maria do Carmo e todo mundo aí. Manda um abraço pessoal do Sacramento, ô pessoal do Sacramento. Um abraço, Perdiz também com a gente, Campos Altos com a gente também, obrigado. Pessoal, área grande, né? Obrigado a vocês. Peço a vocês que olhem pelos nossos patrocinadores também, que mantenham o nosso trabalho. Dê preferência pra eles, assim vocês conseguem também ajudar o William Tardelli a estar mantendo esse trabalho, que não é nada fácil, viu gente? A gente trabalha muito, mas faz por amor pra vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, um abraço. Qualquer momento a gente volta trazendo mais informações pra vocês aí, pra cidade de Araxá. Maria Auxiliadora, acabei de mandar um abraço agora pra Perdiz, tá? Acabei de mandar pra todo mundo. Ibiá também, Pratinha, todo mundo aí sintonizado com a gente. Obrigado, vocês dão muita força pra gente, viu? Vocês nem imaginam. Muita força mesmo. Obrigado. E a gente volta trazendo mais informações pra vocês aí, sempre que o fato acontecer, em nossa cidade, dentro da programação da Rádio Cidade, e aqui no site William Tardelli e nas nossas redes sociais. Boa noite, pessoal. Obrigado. Um ótimo final de semana a todos. E que Deus, acima de tudo, abençoe todos nós, tá bom? Um abraço.